Olá, meu nome é João Paulo e hoje eu vou dublar pra perra de mangma. Vocês vão ver, já... Me desculpem. Pra primeira dublagem tem que abaixar o som. Hehehe, peguei vocês no flaga. E agora o cabelagem, o que a gente faz? Deixa comigo, mangma, eu tenho um plano. Meu Deus, não te safaga, desculpa. Mas é, eu tô falando a coisa. Eu tive uma ideia. Senhora... Cague-me. Você quer jogar sujo? Sabe o que mais? Você é foda-piada! O que? Não acredito! Ah, se anime, mangma. Finalmente, a gente pegou o contrato. Eu vou falar tudo, por favor.